Quem está procurando emprego reclama. Eu já mandei muitos currículos por e-mail e presencial também nas empresas e não obtive respostas nem em ligação, não tive retornos no e-mail. Já tentei em vários lugares, empresas que poderiam me dar uma oportunidade de emprego, mas não deram. E já passei também por processos seletivos que eu entendia um pouco da vaga, eu entendi um pouco sobre, mas não chegaram a me contratar. Do outro lado, quem tem vaga a oferecer também diz encontrar dificuldades. Nós temos no processo de recrutamento e seleção vários candidatos que enviam seus currículos, eles esquecem de colocar o telefone de contato. Quando nós entramos em contato com o colaborador ou o possível futuro colaborador, o candidato, ele não comparece nas entrevistas. Então essas são as dificuldades que nós temos. O fim do ano praticamente chegou. É tempo de procurar e ofertar emprego. Os dois lados estão ansiosos por vagas e por candidatos para preenchê-las. É nessa época que surgem mais oportunidades e muitas vezes mais do que temporárias. Todas as nossas vagas na empresa, elas não são necessariamente vagas de final de ano, temporárias. Nós contratamos no final de ano, mas a probabilidade dessas pessoas ficarem efetivas definitivamente é de 80%. O mercado está super aquecido, principalmente no segmento de bar, restaurante e vendas. Então para você que está em busca de uma nova oportunidade de emprego ou de um primeiro emprego, esse é o momento. Então para você aproveitar as oportunidades que estão tendo e uma vaga temporária, ela é muito importante, porque ela pode sim se tornar uma vaga efetiva logo após a sua experiência na empresa durante esse período. Para agarrar a oportunidade, um bom currículo é muito importante. E ele pode fazer a diferença na hora da contratação. Olha só essas dicas. Eu quero trabalhar com área de vendas, eu vou colocar no meu objetivo que eu desejo trabalhar na área de vendas. Eu quero trabalhar como auxiliar de cozinha, então no meu objetivo eu vou colocar que eu desejo trabalhar como auxiliar de cozinha. E é muito importante também que tenha neste currículo os locais onde você trabalhou, o tempo que você trabalhou e quais eram as principais atividades que vocês exerciam nesta empresa. Assim eu tenho certeza que a sua chance vai chegar e você vai conseguir conquistar o seu emprego desejado. Com um currículo bem feito, com ou sem experiência, aproveite. É tempo de contratação. Procure as vagas, veja as que mais se encaixam com o seu perfil e boa sorte.